Aqui você encontra muito mais ofertas. Vem pra economia! Concha com superconcha R$ 7,99. Pernil suíno R$ 11,97. Carré suíno R$ 13,97. Costela bovina R$ 19,98. A R$ 100,21,98. Tem mais economia! Azeite quinta da beira R$ 11,98. Arroz palmares R$ 16,99. Desodorante texona R$ 9,49. Rede Economia. Tudo pra você economizar mais. R$ 11,99.